Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago um vídeo bem simples, mas muita gente me pergunta como que eu faço meu tempero caseiro que dura até um mês aí na geladeira, tá gente? Então é muito simples e eu vou aproveitar que eu comprei o meu mini processador, né, da Mundial Aí eu vou aproveitar e fazer meu tempero nele, eu já fiz outras vezes, tá gente? Não é a primeira vez que eu tô fazendo, mas hoje eu vou gravar pra vocês como que eu faço Eu acho que é muito simples, muito fácil, muita gente sabe fazer, mas muita gente também não sabe, né gente? Então eu vou ensinar pra quem não sabe como é que eu faço o meu tempero, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem do vídeo, da dica, deixa um like, tá bom? E se inscreve aqui no canal caso você não for inscrita, que eu trago mais dicas pra vocês E é isso gente, acompanha o vídeo aí Bom gente, a primeira coisa que eu faço é descascar o alho, tá? E pra descascar esse alho, gente, tem um segredinho, tá? Você aí que odeia descascar o alho como eu, é muito simples Pega o seu alho aí, tá? Desmonta aí a cabeça, né, do alho Coloca esses dentes de alho, gente, num potinho com água Deixa aí no mínimo uma hora, uma hora e meia, duas horas Gente, eu cheguei a deixar por dois dias na água por conta que eu esqueci ele lá, sabe? E não estraga, pelo menos dois dias não estragou, tá bom? Mas só vocês saberem aí que até dois dias vocês, caso acontecer alguma coisa, não vai estragar na água E aí, gente, vocês descascam esse alho com a maior facilidade Olha como que a casca solta por inteiro Então a primeira dica é essa, descasca o seu alho, deixa ele de molho E outra coisa, gente, quando você descascar o seu alho, a sua mão não vai ficar com o cheiro de alho E além de amenizar, né, o cheiro na sua mão e também de facilitar na hora de descascar Esse alho, ele perde um pouco da acidez dele, tá? Esse cheiro forte do alho, ele ameniza um pouco Então, gente, o que eu faço? Aqui é o meu trituradorzinho, né, o meu mini processador da Mundial Que eu fiz, acho que eu fiz um vídeo pra vocês já mostrando ele Ó, eu tenho pouco alho, tá, gente? Então eu vou fazer aqui, eu vou fazer o tanto que couber aqui Mas eu tenho pouco alho hoje Eu queria fazer, gente, pra vocês, com bastante alho Pra mostrar como que eu faço os outros temperos, né, que eu também faço, gente Tempero pra carne, sabe? Eu coloco pimentão, coloco um monte de coisa aqui dentro Salsinha, cebolinha, coentro, sabe? Você pode fazer o tempero da sua maneira Ó, eu tô aqui com uma cebola média Pra esse tanto de alho aqui, gente, tinha quatro cabeças de alho, tá? Então eu vou colocar uma cebola média Eu coloco ela meio que picada pra facilitar aqui Porque o meu processador, ele é muito pequeno Então eu dou uma picada aqui, ó, pra facilitar, pra caber, né, mais cebola Aí assim, gente, caso vocês não tenham um triturador desse daqui Vocês podem usar o liquidificador, tá? Aí o liquidificador, vocês fazem o seguinte Vocês colocam um, tipo, um pouco de óleo no fundo Pra conseguir bater Porque eu já bati aqui no meu, quando eu não tinha no processador E assim, gente, eu tive que colocar um pouquinho de líquido no fundo Pra poder bater, sabe? Mas eu não sei se é o meu liquidificador que é muito fraco Eu não sei Mas vocês podem fazer o teste aí, tá bom? Olha, gente, coloquei aqui a minha cebola Vamos lá Gente, comecei a chorar por conta da cebola Olha, gente, é muito fácil É só apertar aqui, ó, que ele vai triturar E aí é o seguinte Vocês trituram o tanto que vocês... As espessuras que vocês quiserem Eu gosto bem pastoso, tá? Mas caso vocês queiram com um pedacinho Vocês podem ir olhando aqui E quando tiver na espessura que vocês gostem Vocês param de triturar, tá bom? Vamos lá Gente, eu esqueci de colocar o sal Mas como ainda quero aqui tritura Que tem pedaço de cebola aqui ainda Eu vou colocar, ó Eu vou colocar meia colher de sal de um lado Meia colher de sal do outro, tá vendo? No caso seria uma colher de sal Não muito cheia, tá, gente? Vou colocar mais um pouquinho aqui do lado Vocês colocam pra conservar, tá? É uma colher de sal não muito cheia Nesse tanto aqui De alho e cebola que eu coloquei Caso vocês queiram menos Pode colocar menos sal, tá, gente? Eu, ó, pra esse tanto aqui Esse tanto de sal que eu coloquei é pouco Não fica aquele negócio muito, sabe? Tipo puro sal Ele é mais cebola e alho, né? Vamos lá Vamos bater mais um pouquinho Pronto, gente Já ficou na espessura que eu gosto Porque é bem pastoso mesmo Vocês podem também bater separado, tá? É só a cebola E depois só o alho E misturar Comendo, tá? Olha como é que ficou, gente Que lindo Meu tempero ficou lindo Ah, não mostrei, gente Olha, o potinho que eu peguei Foi esse daqui Que é próprio de alho mesmo Que eu comprei, tá? Não tirei a etiqueta Não sei porquê Porque eu ia jogar fora Mas no fim das contas Resolvi ficar com ele Agora não sai mais isso aqui Tá duro, duro Mas enfim Peguei esse potinho aqui mesmo Tá de alho Qualquer potinho pode ser Que você tenha aí E olha isso, gente Que tempero maravilhoso E agora, gente É só colocar um pouquinho de óleo Aqui nesse tempero É pouquinho mesmo Como vocês podem ver Aí você mistura, tá? Depois que você colocar o óleo E pronto É só você guardar Na geladeira E ele dura até 30 dias Tá, gente? Na geladeira, ó Tem que ser uma tampa Bem assim, ó Que veda bem Pra não entrar ar dentro Tá vendo? Isso aqui veda bem Então você guarda na geladeira E vai usando O meu não dura, tá, gente? O meu dura no máximo No máximo uma semana, tá? Isso aqui, ó Às vezes eu faço até mais Mas não dura muito Eu uso muito tempero Aqui em casa Eu gosto de comida Com muito sabor, né, gente? Então eu uso muito cebola e alho Então eu faço a cada uma semana Um poste desse cheio Que eu não tinha muito hoje Um toalho, né? Mas enfim, é isso Eu espero muito você ter gostado Do meu temperinho, tá bom? E aí, meus amores Gostaram do vídeo? Gostaram da dica? Então não esquece aí De deixar um like no vídeo, tá bom? E se inscrever no canal Caso não for inscrita E me segue no Instagram Lá da minha casinha Que é meular232, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau E aí, meus amores E aí, meus amores E aí, meus amores